E eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela, acho que gabei no jeito que ela ouvi Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bota que só fica do cara, olha que da hora O Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidera, porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos, só faz todos envolvidos Dá bagunha pra essa vida, fala da gente, eu tô nisso Adolescente, não pode saber, não dá pra mim, ela tá agora E o orgulho da minha, já tá tendo toda hora A mãe dela avisou, mas ela tá com a maldade no lugar Dá pro crime, não joga a buceta na ponta da Glock Pode pros cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E o love da Vig da causa me vai Vem e vai Aspa Dança mais que o Michael Didi Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Neto do carro, atrás do bailão Doas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, elas levem, elas neto do carro de cotão Vai, 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 vai Para Ai Sobre mesa pra Netone Netone não Netone 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 ou 60 de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 ou 60 de novo Ai mãezinha, vem pro teu papai noel Vai, 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 vai O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou morrer, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai pegar a nuca, só dormir que eu vou botar pra maçúcar Calma, respira, relaxa novinha, alô, poderia falar com o GNK? Balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro Trava, para, e tu joga o caderno Vem, 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 vem A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro, seque sujo selvagem, coisa de imamento Salto paque, 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 porre, porre, já vai Salto paque, 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 porre, porre, já vai Salto paque, 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 porre, porre, já vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorinho, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais